Alvinha, deixa eu te convocar Quero te fazer uma proposta maravilhosa E sei que você vai puxar Eu vou convocar as alvinhas bem assim Pra fazer o antecimento e se ativar É sempre se envolver E que mata gostosinho Que mata gostosinho Que mata gostosinho É o beat, o grave, o pandeiro, o cavaquinho Devagarinho, 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 devagarinho Se não vinha com o nome do juiz Se não vinha com o nome do juiz Vai descendo, vai descendo Tchau, tchau, tchau Se não vinha com o nome do juiz E se não vinha Vem que você diz Eu vou convocar as alvinhas bem assim Pra fazer o antecimento e se ativar É sempre se envolver E que mata gostosinho Que mata gostosinho